É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre. Fiquei sabendo que a Bruna vai se jogar do avião, vamos ver o que é essa mulher aí. E aí Bruna, tudo bem? Vai se jogar do avião? Mas é claro. Aí tá vestida pra isso, é ou não é? E quem tá com você? Minha chefe aéreo, Rafael, Danilo, os namorados ali. E aí, tá muito nervosa ou não? Não. Por enquanto tá tranquila? Por enquanto tá tranquila. Deixa eu ver essa mão só tremendo, mostra pra mim. E essa tremedeira, hein? É o escritor, ela vai te ajudar, o escritor tá tremendo, vamos lá. E aí agora vai? Agora vai. Ae. 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 Chilling like a villain, dying by the color bonnie Rocking on that robot, fashion polies, get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm five before the coffee Lady in balance, I got skinned the colors off me Chilling in my man, love, you can call me lucky And it's on to the next one, like the cat from Aussie And I'm super steppin' E aí, cara, me para que era suciozô, mulher Que bom! E aí, Bruna, foi sensacional? Demais! Aê, olha aqui em cima, a gente já se bala já Aê! A mão pra direita, Matheus Aê! Aê, Bruna, levanta a mão É isso aí, Bruna, recado e cuidado Cuidado E aí, Bruna, conta pra gente então Foi demais, uma festa tão... Única, né? Única E aí, recomenda pra galera? Recomendo, tá Então é o primeiro de muitos Primeiro de muitos Alá, viciou mesmo É isso aí, Bruna É isso aí Parabéns então, seja bem-vinda E volte mais vezes com a gente, tá bom? Quer dar livre? Vem com a gente Valeu Parabéns Obrigado Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Não sei como é que eu fui de parar aqui não Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás de piscinão com foto e é muito... muita grenalina pra mim Amém